Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, meu nome é Pedro Couto, sou tatuador, artista plástico e empresário. No vídeo de hoje eu vim falar sobre um assunto que pra mim, inicialmente, não pareceu importante, não pareceu interessante, mas depois de receber diversas perguntas, principalmente depois do último vídeo que eu postei no canal, né, sobre o maior erro dos artistas iniciantes, eu cheguei à conclusão que esse assunto pode sim ser relevante e muito útil pra vocês. Bom, muita gente tem me perguntado o que eu faço, ou pedindo dicas pra estudar barra praticar diariamente. E eu pensei, tipo assim, como assim, que pergunta é essa, né, meio óbvio. Mas não é. E tem macetes pra isso que podem te ajudar, né. Então, às vezes você até quer, mas você não consegue. Então, eu vou explicar aqui um pouco do que eu faço. Quem me segue nas redes sociais, não só aqui no YouTube, mas principalmente no Instagram, consegue ver que eu realmente estudo todos os dias. Eu nem sempre posto todos os dias, mas absolutamente todos os dias, desde que eu me comprometi a me tornar um artista sério, eu ou desenho, ou leio sobre assuntos artísticos, ou eu vejo vários vídeos no YouTube sobre isso, ou eu vejo cursos, né, que eu faço vários cursos online. Vou, inclusive, fazer um vídeo recomendando professores e cursos. Então, eu participo dessas aulas. Ou então eu pinto, tatuo, ou eu faço qualquer coisa, tiro foto. Eu tô sempre praticando de alguma forma, é um leque de opções, e eu busco todos os dias estar praticando, assim como eu disse no vídeo pra vocês, né, no mínimo do mínimo 20 minutos. Mas eu, normalmente, gasto muito mais que diariamente. Nossa, deve ter dia que vai, lindamente, mais de 12 horas, né. Principalmente se eu pensar nos dias que eu tatuo o dia inteiro, chego em casa, entre desenho, pinto e estudo. Então, pode parecer pra muita gente meio maluca, ah, como você evolui rápido, como, tipo, você tá crescendo na carreira tão rápido. Gente, me acompanha. Vê o tanto que eu estudo. É assim que as coisas funcionam. Você tem que se dedicar pras coisas acontecerem. E eu realmente gosto do que eu faço. Isso é extremamente importante. Eu acho que isso que é o tão famoso bom, é você gostar, porque quando você gosta, você corre atrás. Então, o que que acontece? O que eu faço pra me manter motivado, primeiro lugar é ter disciplina, né, ter compromisso comigo mesmo. Se a gente não tem compromisso com a gente, fica muito difícil de ter com o outro. E eu sei que, por exemplo, na minha carreira de tatuador, eu sempre respeitei, levei muito a sério meus horários, meus clientes. Eu nunca atrasava, eu nunca, principalmente, esse é o maior, né, eu nunca desmarcava com clientes. Nem desmarco, né, se não for absolutamente necessário. Mas, tipo assim, nossa, já teve várias situações de eu estar aqui, doente, morrendo, super cansado, sentindo várias dores, passando mal. Eu falava, não, eu tenho que ir pra reda que eu tenho que tatuar hoje e tal. Minha irmã que é módica, eu falava, você tá louco, menino? Você não vai sair daqui não, sabe o que? Desmarca com a pessoa, não, eu não posso te marcar, ela tá esperando a mesa. Olha o quão a sério eu levo esse compromisso da tatuagem, né? E o compromisso comigo mesmo, pra ser bem sincero, ele veio depois. Porque como que eu posso dar o meu melhor, como que eu posso tratar bem o meu cliente, se eu não sou o melhor pra mim mesmo? Se eu não cuido do meu corpo, se eu não busco estudar, melhorar o tempo todo. Então, é muito sobre isso, sabe? A gente tem que, em primeiro lugar, ser comprometido e levar a sério as nossas coisas. Do mesmo jeito que a gente marca um horário com o cliente, a gente leva a sério, por que com a gente mesmo, a gente não faz o mesmo, né? Tipo assim, eu marco nove horas, de acordar nove horas com o amigo, por que que eu não vou fazer isso? Na verdade, no fundo, no fundo, a gente é mais importante que qualquer outra pessoa. Pra ajudar o outro, pra prestar um serviço, a gente tem que estar bem. Agora, dito o principal que é o motivacional, né? Sua motivação tem que estar no topo. Tem que saber por que que você tá fazendo aquilo. E você tem que querer. Pra mim, sinceramente, não é um esforço muito grande. Mas eu, como qualquer pessoa, eu tenho preguiça, às vezes, né? Pô, você tá cansado, acabou de acordar, ou tipo, foi dormir tarde, qualquer coisa. Você tá cansado, você não tá afim. Mas e aí tem um grande facilitador? Que é deixar as coisas pré-prontas. Deixar as coisas fáceis pra você. Tem até uma regra aí, né? Que é dos 20 segundos, se não me engano. 20, 30 segundos. E aí tem gente que vai, ah, 90 segundos, 1 minuto e meio, sabe o que? Mas, enfim. A regra, basicamente, diz que eu tenho que facilitar o início da tarefa. Vamos supor que pra começar a pintar, eu tenho que abrir um armário. Aí eu tenho que, em outro cômodo, pegar meus pincéis na gaveta. Em outro cômodo, pegar minhas tintas. Aí eu tenho que preparar a tela. Eu tenho que armar o cavalete. Pra depois eu começar a pintar. Isso desincentiva qualquer um que não esteja extremamente motivado, né? E nem todo dia a gente tá super motivado. Essa é a verdade. Agora, vamos dar um outro exemplo. Que é o que eu faço na prática, na vida real. Vou até mostrar pra vocês ali depois no meu ateliê. Vamos supor que pra começar a pintar, eu só tenho que sentar na cadeira e começar a pintar. Por quê? Porque a tela já tá ali no lugar. A luz já tá boa. Os pincéis já estão ali na mesa. E melhor de tudo, a tinta ainda tá na paleta. No godê, na paleta. Molhada. Ou melhor, né? Não tá seca. Eu posso usar a tinta que tava ali antes. Uma coisa que se aplica maravilhosamente bem nas pinturas a óleo. Você vai continuar a pintura e tal. Não tem nem que ir pôr a tinta. Por dias e dias e dias. Semanas. Dependendo do que você faz. Meses, né? Então, assim, é óbvio, né? Pra qualquer um que escuta isso. A segunda opção torna tudo muito mais fácil. A regra, né? Que eu tô falando dos 20 segundos, 30 segundos, sei lá. O tempo. É facilite o caminho até iniciar a sua tarefa. Vamos supor outra vez que eu quero tocar violão todo dia. Aí eu tenho que pegar meu violão em um cômodo. Só que aí eu toco em outro cômodo. Daí eu tenho que afinar o violão toda vez que eu vou tocar. Eu tenho que, sei lá, pegar uma pasta de cifras. Ou ligar meu celular. Enfim. Tem várias coisas que te dificultam, né? Não são realmente problemas. Mas são pequenas barreiras que a gente tem que passar por cima. Através de uma boa motivação. Agora, no outro exemplo, vamos supor que eu acordo violão todo lado e minha cama já fora da capa. Eu só tenho que pegar e tocar. Óbvio que a segunda fica muito mais fácil. Então, a minha dica de ouro é, facilite o seu caminho. Quanto menos motivado você tá, mais isso vai fazer a diferença. Beleza? E, às vezes, a gente tem que aproveitar, quando a gente tá disposto, já pensando no futuro. Por exemplo, cheguei em casa, depois de um dia de trabalho, cansadão, jantei. E, antes de dormir, eu penso, amanhã eu quero desenhar. O que eu vou fazer? Eu vou pensar, eu vou desenhar com carvão. Vou pintar com carvão. Aí, eu vou pegar um papel próprio pra carvão. Já vou deixar na mesa. Eu vou pegar o carvão, deixar todos os materiais ali. Se é que eu vou usar esfuminho, algodão, a borracha limpa de chips. Já deixo tudo ali pré-pronto. Pensando que, não é amanhã. Porque, talvez, amanhã eu vou acordar super disposto que eu faria isso de boa. Mas, também, tem uma grande chance de amanhã eu tá meio com preguiça. Mas, eu sei que eu só tenho que sentar lá e começar, fica tudo muito mais fácil. Então, a dica é essa, galera. Facilite seu caminho até o início. Esse programa leva a sério. Do mesmo jeito que as pessoas levam a sério a academia, ou dieta, ou trabalho. Trabalho, acho que é o maior exemplo disso, né? Leva a sério você. Leva a sério seus objetivos. Eu vou mostrar ali, rapidinho, como que é o funcionamento do meu ateliê. E aí, vocês vão ver como isso é feito na prática, também. Então, tá aqui, né? É um quarto bem pequenininho. Eu divido aqui como escritório pra minha mãe. É um escritório, um ateliê. Aqui ficam a maioria das tintas que eu uso com frequência, né? Acrílica, vários pincéis, mediums de tinta a óleo. Aqui tem um potinho pra água de pintura. Ali tem as cópics. Ali tem tinta guache, etc. Aqui eu tenho alguns estudos recentes. Ali um quadro que eu tô pintando. Ali um manequim. Pé, luz, enfim. Ali já tem. Tá fácil, ó. Eu tava pintando a óleo há pouco tempo atrás, alguns dias. Então, ali tá meu quadro a óleo que eu tô prosseguindo nele. Aqui tá a luva, porque eu gosto de usar a luva ao pintar, né? É a famosa EPI. Aqui tem uma máscara, também, que a tinta a óleo fede, né? Ela é forte, tóxica. Aí eu tava ali fazendo um curso, né? Com o mestre Dom Rodrigues. Então, tá ali meu exercício. Ali a lapiseira, né? Que eu tava usando. Ali um estojo com várias matérias que eu uso com frequência. Ali tá meu computador, né? E aqui ainda tem várias coisas. Caderno de estudo que eu uso com mais frequência. Pontador de lápis. Então, eu tento deixar tudo muito fácil. Quando eu tava... Ali, ó. Ainda tem um restinho de tinta ali na paleta. Que sobrou depois que eu limpei. Então, tá ali a tinta. É só pegar e usar. No caso, eu tenho que repor algumas pra realmente dar continuidade. Os pincéis estão ali no canto. Eu tava usando esse carrinho aqui, ó. Ele tava aqui do lado. Já do lado da pintura. Com os pincéis, as tintas, tudo que eu tava usando. Então, eu só tinha que entrar aqui nesse meu quartinho que é o ateliê. Colocar a mão ali. Pegar o pincel, a tinta pra acabar. E já começar. Eu tento. E eu consigo facilitar as coisas. E isso me motiva bastante. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo diferentezinho aí tenha sido útil pra vocês, né? Esse é o principal objetivo. É ajudar e ser útil. Se você curtiu, não esquece de deixar um like no vídeo. Se inscreve no canal se ainda tá dando mole e não é inscrito. Sugere aí pra uma galera, tá? Isso é importantíssimo pra mim. Me ajuda a crescer, me ajuda a estar cada vez mais motivado a continuar produzindo conteúdo aqui pra vocês. Então, é isso. Também aproveita pra ativar as notificações, pra eu poder te avisar sempre que eu vou lançar um vídeo novo. E só sucesso. Deixa aí também sugestão de outros temas. Como vocês podem ver, não existe pergunta boba, não existe coisa inútil, né? Se te causa dúvida e eu posso te ajudar, eu acho que eu tenho certeza que eu vou ajudar. Se é a dúvida de muitas pessoas, eu vou fazer um vídeo. É isso, galera. Obrigadão. Até mais. Tchau. 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 Tchau.